Até agora foram duas wins bonitas, né? A primeira foi mais cansativa, mas foi win. A segunda foi um pouquinho mais fácil, mas foi win também. Eu tô focada. Tô focadona. Vou pegar a aguinha a mais aqui, não sei. Pelo amor de Deus, agora banir. Entra pra jogar um canalzinho, vai. Canalzinho não, que canalzinho não. A gente tá no limbo. Ah, eu adoro o canal. Eu também gosto. Ah, desculpa. Quem odeia, desculpa. Eu adoro o canal. Tranquilão aí, filho. Tá com uma cara de assustado. O que é isso? Tá vendo? Ninguém tá com saco, olha isso. O cara tá tacando C4, o outro aqui. Ai, meu Deus. Esses três aqui deviam ser entre. Mas a galera não quebra nada em nenhum lugar. O que foi isso quebrando? Tô logo um defuser aqui. Tá, o defuser tá aí? É o defuser tá aqui, vai lá. É o defuser tá aqui, guys. O defuser tá aqui. É a passarela? É carregando a munição. O defuser tá aqui, ó. Nossa, o que é isso? Entrou bomb? É, eu vou passar daqui. Acho que não, acho que não. Vai. É isso, Vitor. É isso, Vitor. Ribane, eu acho. Bom, tô ribando. É, ribando. Mano, eu dei um blitz nesse cadáver. Vermelha abaixo e tem um cara no mapas. Anok tá mapas. Fica aqui comigo, véi. O defuser tá com nós aqui. Se vocês quiserem vir pra cá, véi. Não, vamos perder. Vamos perder. É isso. Vamos perder a vantagem, caralho. Desculpa, não posso ir. Abriu essa porra aqui? Ninguém avisa caralho de mim. Ah, meu Deus. É o cara perdendo vida, né? O cara tá desesperadaço. Corre, 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 corre. Mano, na cara de vida, véi. Mano, na cara de vida, véi. Eles queriam o meu mal, véi. Eles queriam o meu mal. Eles queriam o meu mal. Melhor. Abaixou, hein? Tudo minuto, tudo minuto. Me avisa se entrar aí nesse verde, pelo amor de Deus. Tem aí, vai. Tu se fira aí. Eu acho que se entrar, eu vou tomar lá, a gente vai ficar sabendo. Pegou, pegou, blitz? Peguei, peguei, peguei. É, quando eu morri, você... Nossa senhora, acho que ele não me viu, mano. Ele veio virar o carro, mano. Socorro, socorro. Peraí, deixa eu ficar aqui pra trás. O cara tava deitado na imagem. Na porta. É a máquina, véi. 50 GB, é. Vai que... Aí, que... Pode, Chirgun, sai daí. Boa, mata os dois. Caralho, é isso aí. Que sai daí, p***. Se eu ficar aqui o birado, eu pego muito mais rápido. Pô, parece uma vassoura. Eu quero ter uma vassoura de Red Game, mano. Parece um balde, né? Sem confiar mais no canal, Vague. Gente, tá na defesa, né? Você vai vendo um ataque, a tristeza que é. Não, ataque é maravilhoso. Pra mim, o melhor é ataque. Defesa, eu não gosto tanto, não. Ataque desse mapa é... É maravilhoso. Tem um cara aqui fora da porta. Subiu. Os caras vão entrar aí em cima, aí, na recepção, aí, véi. Coitado de 12, que eu sou louco. Não vou, não, que a Tiara morreu. Mas eu mereci também. Entrou. A recepção foi pro corredor. Boa, matou. Ó, mais um fora da recepção. Dois fora da recepção, mano. Tem um lá fora ainda. É uma Twitch. Tu pega, tu pega, Vague. Tu pega alguém aí. Desceu, tá aqui embaixo que é a Twitch, véi. Você vê a escadinha de novo? Falei pra confiar, c******. Ele tava lá embaixo, Tiara? Uhum. Esquerda, 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 esquerda. Esquerda, Vague. Não é ele não, é ela? É, eu errei. Cema do mapa. Pula, meu amor. Pula, meu amor. Pula, meu amor. Timezinho, nice, hein? Fora do... São Moreno. Tá lá atrás do container. Já a câmera é o Wave. F***, hein? O povo que tu não morre também. Pão. Gente, vai ser lounge aí mesmo? Sim, sim, sim. Então, vamos que vamos. Fica o pior bom, Michel, não se f***. É. O pessoal, pelo visto, prefere. Bota o tapete aqui, olha. Ali. Sempre pulam, você vai pegar. Justo. Justo. Eles quebram a primeira, mas eles... Nem vê que tem duas. Sua rainha da frost. Amaro dentro da bomba. Tá tomando. Onde? Da janela. Cuid janela. Cuid janela. Cuid janela, todo mundo. O que é isso? O que é isso? Fica da cima. Fica da cima. Tá indo você, Vague. Hum, p***, pariu. Nossa, você tá f***. Direita, de toda direita. Usa a p*** toda, meu amor. Mano, eu dei um misclic com o mouse. Caralho. Agora recarrega, 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 recarrega. Recarrega, você não é o Nesk, p***. Desculpa, Vague. Eu me estresso. Tá sentindo cansaço. Vai ter que fazer uma volta fenomenal. Nossa senhora, que garoto. Mano, o cara, na hora se começar a defusar, ele vai puxar o bagulho e vai entrar em você. Ui, meu Deus, eu tô acreditando nisso. Vai perder, vai ganhar. Tá aqui na escala, brina, 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 brina. Valeu. Jogou fino. Nossa, como ele é bom. Ele gira, ele dá tias na parede, fica na câmera. Quero comer alguma coisa, Vague. Nossa, tô ficando com fome também, mano. O que tá fazendo aí, tio? Deu um multi perdido no mapa. É multi no paradão. Colado no paradão tem um cara. Tô meio lá do outro lado do mapa, véi. Quem morreu, vê esse trono aqui, por favor. Tô olhando. Esse cara vai lá pro mapa, lá embaixo, véi. Oi, esse cara é vermelha. Aviso se vier. Tá. Ninguém mirou na kit. Vira o portal pra mim aqui, Ash. Eu só bebo latinha. Esse cara é vermelho, esse cara é vermelho, ele é estreifão. Esse cara é vermelho, ele é estreifão. Boa. Joga aí, eu já ganhei, eu já ganhei, eu já ganhei. O corredor tem um, o corredor aqui. Matou do corredor. Tá aqui, ó. Tá subindo a escada, tá subindo a escada, tá subindo a escada. Subindo vermelho, subindo vermelho. Que isso, véi? Só pega o planta de planta aí, véi. Ele correu, ele correu. Ó, tá indo pra outra escada, tá indo pra outra escada. Subindo verde. Tá com um de vida. Que isso, gente? Ele foi morto. Que isso, véi? A cara sabe onde tá todo mundo. Não, meu amor, faz isso não. Aí, f***, tudo, Bahia. Eu sabia, tá? Por isso que eu morri, ele te proposta. Vai! Ai! Ai, filha da f***, tá lá na recepção. A recepção, mano. Ah, eu desisto, véi. Ai, meu Deus. O cara ficando de tudo quanto é lado, véi. Tá no corredor pra direita aí, o Cherry. Olha, eu vou estunar, você entra, tá? Direita? Vai, fala quando. Vai com a outra arma, você tá, melhor. Fala, fala. 3, 2, 1, estunei. Não, não, não. Não, não, tá com uma Jäger. Tá, 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 vou jogar a outra. Nada. Tinha sim, mas tudo bem. Contigo aí. Tô marcando só as costas. Tá, marca aí, melhor. Qual o Scanner que tá me vendo? Toma aqui na direita. Tava aqui, tá? Não. Nossa. Volta o servidor, servidor. Pra você pegar o Defizer, pode pegar. Caminando ele, véi. Caminando ele, te vendo. Lá em cima. Noel, Noel, Noel. Perdemos. Tava direito acima. E aí, mesmo, aí, mesmo. Onde você mirou? Mais pra cima, véi. Não é, eu me confio. Procura direita, você tem tempo pra caramba. Cuidado. Nossa, que inteligente. Que inteligente. Parece um mococão na minha frente, mano. Que? Nossa, que é a recepção. Tem cara a recepção, e aí? Repondo o carregador. Glória de baixo. Nice shot. Ataque desse mapa é maravilhoso. Vai, Luke. Que dano, corre do seu? A minha luz tá na... Ah, tô vendo. Ah, mano. O cara tá de pulse, sério mesmo. Tem um cara a rádio, tem um cara a rádio. O Capcom. O Capcom tem rádio. Mano, fica um no alçapão e dois desce a escada a mergulho lá, véi. Fica no alçapão do vestiário. Eu fico no alçapão, eu fico no alçapão. Tô minuto. Tem um no mergulho, acabou de... Tá na janela, bem na janela. Quebrou o drone. Agora espera, espera os caras, mano. Desce lá, desce lá com ele, Ribana. Bom, então vai você, Sledge. Eu levo o fuzzi? É, o Sledge, leva. Vai escada lá, Clash. Calma, vai com calma, vai com calma, Ribana. Sledge é da parede, mano. Vai. Interessante. Esquece, esquece, esquece. Dentro da salinha, dentro da salinha. Dentro da salinha. Tá fechado lá. Vai mirando que tu pega. P***, ataca a pipe, né? O Capcom, Capcom, não passa. Não passa. Que isso, gente? Que intenção é essa, mano? Isso, ganhou. Ganhou, não fica parado. Meu Deus do céu, Vag, socorro. Tô na Pro League. Eu estou... It's a clutch situation, 1v1. Cracker against... Quem? Matugo, meu Deus. É só o da porta grande lá. Mais nada. Tinha quatro em cima, três em cima. Menina regou legal, hein? Agora ele vai bater direto. Ele vai direto. Pode ir, pode ir. Pô, jogou muito. Ai, meu Deus. Aí sim, hein? Essa foi sub-zero? É isso. Pô, eu jurei que ele ia morrer pra Capcom, mano. Nossa Senhora. Essa aí eu fui... Fui carregade. Carregade. Continuemos? Tá dando bom. Agora, bora. Tá dando bom. Por favor, comentários. É tão bonitinho ele dormindo, não é, gente? Olha isso. Vai. Oh, crueldade, mãe. Pô, o que você acorda aí, tio? Oh, crueldade, mãe. Olha o que você fez comigo, boy. Você é cruel. Oh, boy. Você é muito cruel. Deixa o dormígupo aqui, aqui embaixo, que eu não consigo nem levantar. O que você faz? É claro que você faz isso. O que você faz? E aí, tchau. É claro que você faz isso. E aí, tchau.